Pessoal, os moradores da Vila Madureira, em Ceilândia, estão tendo muita dor de cabeça. Com constantes quedas de energia. Olha o prejuízo. Eles já perderam vários eletrodomésticos aí. E explico que a situação tem prejudicado até o comércio da região. Veja aí na reportagem. A Sílvia tem uma lanchonete na Vila Madureira, em Ceilândia. O comércio ia até bem, mas a região tem sofrido com quedas constantes de energia elétrica. Muitas vezes fica completamente sem luz. E quando a energia volta, chega só uma fase. Com isso, o termostato para fazer os salgados não funciona. O forno elétrico também não. Muito menos o micro-ondas. Até o liquidificador, que puxa menos energia, para de funcionar. Na hora do movimento, se não tiver energia, eu paro tudo. A nossa energia aqui vem caríssima. Eu acho, no meu ponto de vista, eu acho muito caro para quem não tem uma boa qualidade. A Joelma diz que a situação já era difícil, mas piorou depois que um poste caiu no início do mês, na QNIP 24, onde uma família morreu eletrocutada. O local fica a poucas quadras ali. Ela é manicure e diz que está difícil trabalhar com os alongamentos de unhas sem eletricidade. Tem algumas clientes que vêm, eu atendo, né? E quando chega aqui, está com essa oscilação. Então, a luz acaba duas horas da tarde, vai chegar a oito horas da noite, seis horas, e a gente não tem como trabalhar. A Ana Cláudia reclama da escuridão da rua. Alguns postes até funcionam, mas não são todos. O resultado é esse aí. Os moradores têm de enfrentar a escuridão. Perdi geladeira, micro-ondas, entendeu? Mas aí, para mim, isso aqui não faz questão. Eu só queria que eles viessem e arrumassem a luz aqui da minha rua e fecham a minha casa aqui, entendeu? Porque eu tenho duas filhas menores, é muito escuro e está tendo muita confusão. Eu fico com medo, entendeu? No condomínio onde a Cristina mora, o motor do portão eletrônico também queimou. A iluminação também ficou comprometida e teve mais contratempo. Quando voltou a energia, já não estava mais prestando a nossa TV. E era a única TV que a gente tinha. E ele fazia uso para assistir os desenhos dele. E aí, agora está sem. Outros moradores da Vila Madureira ressaltam que os problemas da região não param por aí. Aqui o carro passa 200 por hora. Os ônibus passam 200 por hora. Não tem quebra-mola aqui, viu? Inclusive, está vendo, né? Já está vendo aí, né? Ninguém não respeita nada. Você chega ali no posto para buscar atendimento, porque o posto é uma prevenção de doença, certo? Quando chega lá, eles não atendem. Eles dizem que não tem equipe, que o governo não manda equipe. E aí, eles ficam naquele jogo de empurra. Ah, não, de equipe roxa, não de equipe amarela. Ou seja, eles não resolvem o problema nunca. Estou lá querendo saber cor de equipe. Eu tenho a ver o que com isso? Ah, a luz do posto queimou aqui. Vai dar, não. A equipe roxa está de forga. Rapaz, deixa eu falar um negócio. Tem um fio no chão aqui, não. A equipe amarela hoje não trabalha. Não trabalha. Opa, deixa eu falar. O liquidificador ali estourou ali o negócio. Não, minha equipe azul está de férias. Eu quero lá saber de equipe. Eu quero saber quem vai consertar isso aí. Eu quero saber quem é que vai consertar isso aí. Eletroméstico está sendo queimado nesse negócio. Já foi micro-ondas, já foi lá o tal do fogão da mulher. Já foi lá o tal do micro-ondas também. Liquidificador, já falei. Está aí mostrando para vocês. Enquanto isso, a população sofre. Um fio desse vai para o chão, mata mais gente. Mata mais gente. A Neu Energia informou, carinho, nota. As ocorrências na Vila Madureira foram causadas aí por conta das chuvas na região. Mas que a empresa já normalizou o fornecimento de energia na mesma data das ocorrências. E além disso, continua atuando aí no local para garantir que novas oscilações não voltem a ocorrer, tá certo? Vamos fazer o seguinte, Neu Energia. Combina lá, ué. Combina com Deus aí para não chover. Que se chover, vocês vão passar vergonha de novo. Vamos passar vergonha. E o vergonha que vocês estão passando em Brasília, hein, Neu Energia? Ah, de brincadeira.